Fala agora de vôlei. Hoje à noite, o time do Farma Conde Vôlei São José entraria em quadra pela fase de quartas de final da Copa Brasil contra o Campinas em jogo único lá na Arena Farma Conde. Mas a partida foi adiada devido a um surto de gastroenterite, a popular diarreia, dor de barriga, além de outros sintomas que os jogadores tiveram. O time não treina desde quando voltou de Montes Claros devido a essa situação. O diretor técnico da equipe do São José, o Ricardo Navajas, pediu o adiamento da partida que seria hoje e ele foi atendido pela CBV. E a partida que seria às 21 horas lá na Arena Farma Conde mudou para amanhã 20 horas. Não teria condição, né, Bruno? O time está ruim realmente, inclusive o técnico, o Carlos Schwanck, que a gente vai falar em destaque já já também sobre ele. O time, boa parte do elenco, está com problema, não conseguiu treinar absolutamente nada, dores intestinais, dores abdominais, aquele mal-estar que a gente já conhece de diarreia, de piriri realmente. Então o jogo foi adiado para amanhã e a gente nem sabe como é que o time vai se comportar amanhã, Bruno. É uma virose, o quadro de virose, o famoso quadro de virose. E é muito ruim, né, quando a gente tem esse tipo de indisposição, né, porque a gente fica fraco, desidrata muito, né, então os ossos, os músculos doem muito. Então todo esse problema físico abala muito o físico, todo esse problema intestinal abala muito o físico. Então foi por bem aí essa alteração, esse adiamento da partida do São José, mas é difícil até ver se o São José vai se recuperar até amanhã, né, porque demanda um pouquinho mais de tempo aí para a recuperação um dia só, talvez não faça tanta diferença, ainda mais que o São José não vai ter tempo para treinar, né, então já vai jogar direto. Deve ter sido alguma coisa que os jogadores comeram no hotel lá em Minas, em Montes Claros, antes de vir para cá, acontece, mas aí o São José tem que acabar, tentar superar aí, vencer o Campinas amanhã na base da superação mesmo. É, às vezes lá no hotel uma água com alguma coisinha, nem maldade, isso acontece com qualquer um. Quem nunca foi viajar, de repente teve um problema intestinal aí porque tomou uma água no hotel, enfim, faz parte, às vezes uma fruta. Com comida estragada, alguma coisa assim. É, acontece, acontece, o volume é muito grande nesses hotéis com comida e tal, claro que tem todo um cuidado, mas às vezes acontece, aconteceu com o São José e o que o Brunão falou é verdade, a gente não sabe como é que o time vai se comportar. Somente amanhã, pela manhã, o treino de ontem, que seria ontem e hoje, eles foram cancelar, hoje seria o jogo, né, mas teria um apronto hoje pela manhã, também foi cancelado, hoje à tarde não tem nenhuma movimentação, somente amanhã pela manhã vai ter um suja roupa lá, os jogadores vão para a quadra ali para tentar dar uma esticada, para ver como é que cada um se comporta, para jogar hoje à noite, manhã à noite, perdão, 20 horas na Arena Farmaconde, nesse jogo que já virou, a gente está vendo imagens aí de uma partida da Superliga, já virou um clássico, né, Brunão? Esse São José e Campinas, Campinas e São José, o Campinas de repente pode tirar proveito dessa situação, lembrando que os confrontos, a gente vai ver já já a tabela, são os confrontos baseados no que terminou a primeira fase da Superliga Nacional, ou seja, o São José primeiro, terminou em primeiro, vai enfrentar, na época, o oitavo, o Campinas, hoje o Campinas nem aparece entre os oito primeiros, ele caiu para nono, se fosse hoje o Campinas não seria o adversário do São José, mas o Campinas pode acabar levando vantagem em cima disso, né, Brunão? Acaba levando vantagem, pode acabar levando vantagem, e você falou do clássico, né, na temporada passada São José e Campinas já disputaram as quartas de final do Paulista, o Campinas levou a melhor, nessa temporada o São José levou a melhor também nas quartas de final, e aí o São José e o Campinas vão para mais uma quartas de final agora da Copa do Brasil, né, e aí tem esse, seriam o tirateima entre as duas equipes, o São José evoluiu bastante, o Campinas parece que regrediu um pouco, mas agora essa condição do São José pode colocar os dois em pé de igualdade. Muito bem, Piteco, coloca pra gente aqui os jogos da Copa Brasil, por gentileza, os confrontos do primeiro contra o oitavo e assim sucessivamente. Olha só, os confrontos, como eu disse, é o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente, mas aqui ele está em ordem cronológica da realização das partidas. Portanto, hoje, jogo único, 18h30, o terceiro colocado, o Sese, o Sese Bauru enfrenta o sexto, o Suzano. Amanhã, 4h da tarde, o quarto colocado, o Guarulhos, enfrenta o quinto, o Minas. 18h30, o segundo, o Cruzeiro, enfrenta o sétimo, o Joinville. E o jogo que mudou, 20h, o primeiro colocado, o São José, enfrentando a equipe do Campinas, o oitavo colocado. E, Brunão, e ainda no assunto vôlei, uma notícia que caiu, de certa forma, como uma bomba, maior ainda do que a gastroenterite do time do São José, é que o técnico Carlos Schwanck foi convidado e aceitou o convite para ser o técnico da seleção mexicana de vôlei para o próximo ciclo olímpico. A diretoria do Farmacom de vôlei, São José, divulgou, inclusive, uma nota dizendo que o treinador cumprirá o seu contrato até junho deste ano. E o Schwanck já demonstrou aí querer ficar no São José para a próxima temporada. A questão é a seguinte, será que não atrapalha um time que é lá do México, ele vai ter que acompanhar os jogadores mexicanos onde quer que eles joguem e também cuidar aqui da equipe do São José? Será que dá? O Ricardo Navajas, diretor da equipe do São José, passou por isso com o Renan D'Auzotto sendo técnico do Taubaté e da seleção brasileira, mas era a seleção brasileira. Agora, sendo a seleção mexicana, como é que fica? É, sendo a seleção brasileira é mais fácil, né? Porque você está aqui, joga com os jogadores, ainda mais o Taubaté na época, que 90% da seleção brasileira era o time do Taubaté, então ele tinha que ver algumas peças só que ele convocaria. Agora, sendo a seleção mexicana, ele vai ter que ver os jogos ou dos jogadores que compõem a seleção mexicana ou algum outro jogo de alguma outra liga aí que tem jogadores mexicanos para ver se convoca, se não convoca. E aí o México também já é uma pernada de avião, ou seja, ele vai ter que ir em um jogo no México, não voltaria para um jogo no São José aqui, então ficaria, eu acho difícil o Schwanck conciliar os dois pela questão geográfica e pela questão também de atenção, né? Ele teria que ter atenção, muita atenção nos dois e a Liga Nacional aqui do Brasil é um campeonato muito difícil, né? Então teria que ter uma atenção voltada praticamente 100% aqui para São José dos Campos. Pois é, amanhã você vai estar no jogo entre São José e Campinas e amanhã você vai fazer esses questionamentos também ao Carlos Schwanck e claro, ele vai dar as suas explanações sobre isso. Sucesso para a equipe do São José Vôlei amanhã, o Farmaconde Vôlei São José amanhã, 20 horas, Arena Farmaconde, decisão aí, vale e vaga na semifinal da Copa Brasil de Vôleibol São José e Campinas, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco...